Olá meus queridos, eu já gostaria de apresentar pra vocês a Anticap, que é a loja do nosso querido parceiro Capitão Shoes, onde você vai ter diversos produtos pra você adquirir, inclusive, produtos inspirados em Grounded, né? Então você pode sair por aí na rua vestindo bonitinho, aí a sua camiseta com um burgo, sua camiseta aí com uma wolf spider, o que vocês acham, hein? Eu curti a ideia, vale muito a pena. Então, passa aí, vai estar o link aqui na descrição, passa lá na Anticap e dá uma olhadinha nos produtos, mas é isso, vamos lá pro vídeo. Salve meus queridos, já vem aqui com uma notícia bombástica pra vocês, essa terça-feira, semana ainda começando, ainda engatando a semana, a gente já chega já ao meio-dia aí praticamente com uma notícia bombástica, que é o setor Xbox dentro da Microsoft adquirindo Activision barra Blizzard barra King, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma das maiores aquisições do setor de games, a Microsoft, ela tá adquirindo a Activision Blizzard por cerca de 68,7 bilhões de dólares, chegando a equivalente a quase 400 bilhões de reais, ela é a maior aquisição no mercado dos jogos da história praticamente. Então, meus queridos, a Microsoft tá basicamente, o Phil tá ali arrecadando dinheiro, jogando dinheiro pro céu, ele tá nem aí, tá rico. Vamos dizer assim, porque, cara, é muita grana, mas que vale muito a pena. Então, essa notícia chegou do nada, explodindo tudo hoje, Xbox foi ser um top do Twitter, então a parada tá muito maluca, porque a Microsoft, ela vai comprar a Activision por esse valor aí, a Activision Blizzard, por 68,7 bilhões de dólares. O que isso significa? Ainda não tá completamente fechado, tá? A gente tem essa notícia, porque é o seguinte, entre a Microsoft e a Activision já tá meio que tudo certo, tá entre a diretoria e tal, tá tudo certo, os conselhos das duas empresas já aprovaram isso, agora precisa da aprovação dos acionistas da Activision Blizzard e também da conclusão da revisão, da revisão regulatória pra concluir todo esse processo. Só que ao meio de tudo isso, onde a Microsoft tá aí comprando a Activision Blizzard, etc, tá acontecendo também um processo judicial, tá? É um processo de assédio sexual que tá movido desde o juro do ano passado, ele tá movido em cima da, contra a Activision Blizzard, tá? Por conta de diversas denúncias que aconteceram, principalmente aí de mulheres sofrendo assédios dentro da empresa e etc, e também o quesito dos salários menores, salários desiguais entre elas, tá? Esse processo, ele tá sendo movido, então, isso tudo tá acontecendo no meio disso e acaba sendo também uma grande chance da Microsoft vir e levantar a empresa que tá sofrendo por isso, né? E reajustar esses setores dela pra que as coisas sigam de maneira justas e igualitárias ali dentro da empresa que acabe toda essa situação de assédio que realmente aconteceu aí por parte da Activision Blizzard. A gente ouviu muito falar sobre isso na época do Overwatch também, né? Que existia ali um diretor dela que tinha uma certa homenagem e tudo mais. Então, vão ser coisas que valem a pena a Microsoft já ajustar assim que ela adquirir a Activision Blizzard e vai, com certeza, vai começar a reajustar já pra esses setores de RH pra que aí eles possam trabalhar unicamente, juntamente, pra trazer grandes títulos pra os consoles, principalmente, pra Xbox aí, meus queridos, tá? Então, vamos lá guardar, vamos ver como é que eles vão conseguir concluir essa compra, mas já foi anunciada essa compra, inclusive, tá na Xbox Wire. Aqui, essas boas-vindas aí da Microsoft aos times da Activision Blizzard, tá? Então, eles estão chegando na Microsoft Game. E aí, a gente tem jogos como, por exemplo, Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft e muitos outros, tá? São diversos estúdiozinhos ali que trabalham junto com a Activision Blizzard e chegariam pra englobar no Microsoft Gaming, tá? Vou citar aqui algumas pessoas, algumas pessoas talentosas aí, por exemplo, da Activision Publishing, tá? Que é a Blizzard, a Binox, a Demonware, a Digital Legends, a Raimon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, que trabalha, que eu lembro, nos CODs também, a Toys for Bob, Treyarch, que também trabalha nos CODs, que eu lembro, e, claro, todas as outras equipes da Activision Blizzard, a Microsoft já tá dando as boas-vindas aí pra Microsoft Gaming. Então, cara, é uma transação grandiosa demais e a gente já chega com um arco gigante já, que o Game Pass, ele ultrapassou o marco de 25 milhões de assinantes, tá? Eles já anunciam isso junto, né? Eles falam aqui, ó, ao concluirmos a transação, ofereceremos o maior número possível de jogos da Activision Blizzard no Xbox Game Pass e no PC Game Pass, incluindo os novos títulos de jogos do incrível catálogo da Activision Blizzard. Lembrando que tinha um Diablo em desenvolvimento aí, o Overwatch tava meio morno, né? O Overwatch 2 e tal, tava meio morno, um monte de gente saindo e tal, que tava no desenvolvimento dele. O Microsoft pode acabar reajustando e revivendo tudo isso. Inclusive, eu acredito que se o Overwatch vir pro Xbox Game Pass assim que eles concluíram essa transação, vai reanimar o jogo, que o jogo já tava morrendo. Vai reanimar bastante o jogo, a galera vai conhecer o jogo, vai jogar o jogo, que é um jogo que eu particularmente joguei por muito tempo e é um jogo que eu gosto demais. Claro, sem falar dos CODs, né? Que já é uma febre e a galera já compra todo ano, a galera compra CODs, tem gente que só compra CODs, né? Já compra o CODs, só CODs, igual acontece com o FIFA. Então, cara, vai ser sensacional, o Game Pass já ultrapassou o marco de 25 milhões de assinantes também, é uma marca grandiosa do Game Pass. E eles, claro, vão sempre colocar mais coisas, vão agregar mais o catálogo do Game Pass pra que venham mais assinantes e mais. E a galera conhece o serviço da Microsoft que rende muito, tanto pra Microsoft quanto pras empresas. Tá? Então, sensacional que a gente tenha essa aquisição da Microsoft aí em cima da Activision Blizzard. Só frutos interessantes, vocês estão vendo aí na imagenzinha alguns títulos e os estúdios também que trabalham junto. Cara, sensacional. Essa notícia bombou hoje, estourou. E vamos aguardar essa transação concluir pra que a gente consiga, né? Nós gamers aí, nós assinantes do serviço Game Pass, enfim, consumidores do Xbox, consumidores do Windows, né? Que também tem esse quesito Game Pass e PC, de César, tem um catálogo que funciona muito bem ali. A gente consiga usufruir da melhor maneira dessa aquisição da Microsoft, porque afinal ela não é tanto só pros estúdios, mas ela é pra gente, né? É uma empresa que sempre pensa no seu consumidor. Então, fica aí meus queridos, essa notícia pra vocês. Espero que vocês estejam com um sorrisão no rosto agora. e que vocês usufruem desse futuro magnífico Xbox que o tio Phil Spencer tá construindo ao longo dos últimos anos, conseguindo reajustar tudo o que aconteceu no lançamento do Xbox One, por exemplo, que caiu com uma bola muito louca na galera e aí começou a vir inúmeras críticas corretas na época. E aí, assim que o tio Phil assumiu o setor, começou a vir só coisas prósperas e boas pro setor Xbox. Enfim, sem mais delongos, é isso mesmo, meus queridos. Espero que vocês estejam curtindo essa notícia. E é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.